Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Beleza? Suave? Supimpa? Maneirinho? Só vamos que vamos! Thumbnail Game, o jogo da Thumbnail. Esse aqui é um site onde é um joguinho pra descobrir qual das duas Thumbnails que vão aparecer aqui geraram mais cliques, mais views pro vídeo em questão. Vamos ver, eu não sei, eu só queria ver aqui qual é que é. Não joguei, só vi que existia o site, tá? E vamos dar, vamos dar play. Vocês me ajudam ou não? Lembrando sem pesquisar também, porque eu não vou pesquisar, mas vamos ver. Tá, tem vários modos aqui de jogo. Tá, eu quero casual, porque tem também com tempo, não, casual. Tá, qual dos vídeos teve mais view? Vlog de manutenção, eu fiz meus próprios cílios, é isso? Mais cabelo, mais unha, mais cara. E aí também aqui, o segundo vídeo é... Mulher de 22 anos é presa por DUI. Eu não sei o que é DUI, tá? Bom, já que fica aqui, né? Vamos ficar aqui assim. Eu não sei o que é DUI. É em Pullman, uá. O que é Pullman, mano? O que é Drive Under Influ... Ah, tá, ela tava bêbada ou drogada. Eu acho que esse aqui pegou mais view. É que eu não conhe... Eu não sei. Eu vou pegar o 2. Eu acho que... Eu acho que a mulher de 22 anos presa... Por dirigir drogada ou bêbada. Vamos ver. Hum, não! Perdemos já! Porra, o vlog pegou 139 mil views, mano. Pô, já perdeu. Ah, mano. As drogas não venceram. Vamos de novo. Tá, tem aqui competição. É uma música, isso aqui é de música, tá? Ou pegando carona pra Nashville com Titus. Eu acho que é carona. Vídeo de carona. Vídeo de carona. Aí, ó. 1 milhão e 711 mil e 638. Tá, tá. Consegui, mas ó. 321 mil. A música competition. Vamos lá, próximo. Resgatando... Shy Rescue Donkey. Ah, tá. É um burro, né? Tímido. Ele vira um monstro. O Dodô. Ou... Sacionando o bote com um vento forte. Top 5 coisas pra lembrar. Burro. Ou... Ou... Boys. Estacionando o veleiro. Eu falaria... Eu falaria... É, o burro por causa desse Dedodô. Eu não sei. Talvez eu já tenha visto esse canal que é meio grande. Burro. Eu acho que burro, mano. Ah, foi, foi. Foi, foi. 480 mil. Beleza. É que eu acho que eu já vi esse canal. Nunca assisti o canal, mas eu já vi. Recomendam. Recomendam. Recomendar. Não sei, não sei. O burro. Foi. Vamos ver. Quando... Será que pega aqui, assim, se eu fizer isso aqui? Quando a vida dói, preocupe-se menos com isso. A filosofia de Marco Auréli... Auréliu. Aurélo. O brotamento é esporo, fragmentação e admiração. Como os organismos se reproduzem. Biologia. Academia Khan. Academia Khan. Eu acho que Academia Khan, mano. Eu acho... Eu acho que Academia Khan, mano. Academia Khan. Perdi. Eu perdi, porque eu acho que... Pera. Eu acho que traduzir não tá dando certo, mano. Calma aí. Traduzir não deu muito certo. Aqui. Não. Três milhões. Eu ia falar trezentos mil, mil quatrocentos e doze views. Três milhões de views. Nossa. Nossa. Forte. 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 Vamos lá, vamos lá. É porque isso aqui é muito pra estudar mesmo, né? Vamos lá. Jogar de novo. Tá. Qual dos dois? Deixa eu deixar um pouquinho menor aqui. Como correr mudou minha vida? Ou... Prosperando... Em hardship. Eu não sei. O que significa hardship? Ah. Prosperando nas dificuldades. Um... Um... Um TED Talk? Não. Eu acho que como correr mudou minha vida. Como correr mudou minha vida. Eu acho. Boa! Cinco milzinho, mano. É isso. Como correr mudou minha vida. Mais chamativo. Mais chamativo. É. Lembrando que isso aqui, gente, é o jogo das Thumbnails. A Thumb puxou completamente as views disso aqui. Com certeza. Ah... Peixe Fugo. Iguaria Japonesa Arriscada. Viva Fugo. Versão em inglês. Ou loucura. Cale a boca. Mas na verdade é Madness. Shut up. É uma música. Ah... Eu acho... É porque música é foda, né? Clipe de música. É o... Ah... É que música é complicado, gente. É o meme do Baiacu? Esse aqui é o do meme do Baiacu mesmo? Eu só sei que é o peixe do meme. Mas eu não sei se esse aqui é o vídeo do meme. É o vídeo mesmo? Ah... Ah... Então aí se for realmente o meme, é ele. 44 milhões. Mas olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. 5 milhões. 44 milhões. Foi coisa pra caramba. Eu tenho dó dele. Não, é. Depois... Eu não coloco mais não. Porque aí é da dózinha mesmo. 44 milha. É... Uh... Esse aqui é forte demais. Mas eu não sei. Earl. All that Glitters. Tá. É a... A... A vó. Tocando What's My Age. E jogando Blink. Na bateria. Esse vídeo é forte demais. Esse vídeo é forte. Só que... Que música é? All that Glitters. Porque música é muito complicado, velho. A vó bateria é muito forte, mano. Eu adoro. Adoro. É música aqui, né, mano? Porque alguns resultados ficam com vírgula, outros não. Vai saber. Bom, eu vou pegar... É... Eu vou colocar esse aqui mesmo. Ah, errei. Aí, a música é difícil. É quando erra. Quando perde, não aparece. Mas é, mano. Olha lá, ó. 5 milhões. Ai, mano. Eu não conheço. Eu não sei. Música é muito difícil. É que a vozinha aqui tem 1 milhão. 1 milhão, 215 mil. Ai, velho. Oh, é muito difícil isso aqui. É muito difícil esse jogo. De novo. Tá, música. Aqui, cemetery com... Blá, 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 blá. Ou Doki Doki. Literature Club Song. Insanity. Fitch. Xixi. Original. Duas músicas. Duas músicas, mano. É música antiga? Olha, eu não conheço. Eu não conheço nada, mano. Xixi. O primeiro é música. É tipo, antigona. Mano, eu falaria... Eu falaria o primeiro porque... Ai, é que eu não sei. Eu não conheço, mano. Eu não conheço. Eu não conheço, assim. Não conheço. Cult Corleone. Não conheço. Não é famoso at all. Então, aí... Aí... Eu não sei. Acho que um é novo, parece. Vamos pegar, então, aqui. Doki Doki. Porque Doki Doki ficou muito, muito em alta. Ainda mais na época, né? Vamos ver. Aí. É. Não sei. Mano, é muito um tiro no escuro. Três milhões. Três milhãozinho. Três milha. Três milha. Michael Reigns. Não sei o que isso quer dizer. Taking the Rings. Episódio 2. É um vídeo específico de jockeys. Deixa eu só ver. Tá vendo a câmera ali. Mano, vídeo nichado de jockey. Eu não sei se tem... É um nicho muito específico. Quem é Michael? Eu não sei. Eu vou pegar esse primeiro mesmo. Foi, foi, foi. Nossa. Oh, difícil. Difícil. Oh, mancada isso aqui. Que mancada. 10K versus 5K. Acirrado. Mancada. Mancada. Tá. O que é metafísica? Muito fácil. Por que usar concreto? Ou por que usar blocos de concreto? Ah, pelo amor de Deus. O que é metafísica? Puxa completamente toda a minha atenção. Do que por que usar esse e não esse. Aí, ó. 137 mil contra 30 mil ainda. 29.500. Nossa. Vou assistir. Aí, ó. Vamos lá. É... Traduzir aqui. O que estamos aprendendo com as primeiras páginas do Manifesto Trans do Atirador? O que é isso, mano? Tá? Ou a habitação canadense saltou 140% a mais do que pode pagar. Ó. Caralho, né? Que porra é essa? Não tenho nem ideia do que está sendo falado aqui. O que é isso, ou? Mas eu acho que pela... Pela... Pela thumb. O segundo. E eu acho também que é o que puxa mais clique e mais atenção pra assistir. Por que que as casas no Canadá aumentaram 140% a mais do que eles podem pagar? Não era. Não era. Cacete! Não era! Ou... É difícil sair dos cinco primeiros. Não dá. Não era. 317 mil contra 3.800. E essa thumb é boa. Só que o assunto... O assunto... É que entre os dois, né? O assunto é complicado. Mas a thumb é boa. A thumb é bem boa. Mas o assunto é meio... É... Sabe? É meio... É... Mas a thumb... O cara... A pessoa mandou bem aqui. Mandou bem. Bela thumb. Vamos tentar passar dos cinco primeiro, pelo menos? Qual a diferença entre um ponteiro e uma referência C++? Ou como aumentar a moral rapidamente? Rascunho do líder. Rascunho do líder. Fácil. Fácil. Como aumentar rapidamente aqui? O dois. Fácil. Errei já. O ponteiro era... Tem 393 mil contra 30 mil. Eu não consigo. Ai, mano. Incrível, velho. Agora vai. Agora vai, gente. Confia. Treinamento de gestão. Delegar com eficácia. Ou construindo um... Do GOAT. Do início ao fim. Todas as etapas de construção. Primeira experiência. Ah, não. Fácil. Eu acho que é esse aqui, ó. Vídeo de construção, assim. Acaba tendo bastante view porque o pessoal deixa... Deixa tocando, assim. Acho que o dois, hein? Aí, ó. Quatro milhões e meio. Deixa tocando. Vai assistindo. Deixa um negocinho de fundo. Os barulhinhos. É isso. É isso. Aí quando você volta... Ah, construiu uma parede a mais. Que legal. Aí vai fazendo outra coisa. Próximo. Não dá pra saber que thumb era essa, então... Melhores réplicas de club de jazz e clones de Creed Aventus? Doc�ê, revisão e comparação de perfume. O quê? Ou 20 minutos de treino de corpo inteiro. Versão iniciante, sem equipamento. Pamela Rafe. Eu acho que 20 minutos... Iniciante treinamento. Acho que o dois, mano. A thumb secreta. Pessoal, a thumb é essa mesmo? Ia ser muito engraçado. Se a thumb realmente fosse essa aqui. A pessoa upou o vídeo. Esse aqui mesmo. Aí, ó. 57 milhões! Nossa senhora! Nossa! Tá, vamos ver aqui. Como a liberdade condicional é a liberdade condicional... Probation e parole... Ah, tá. São dois tipos de liberdade condicional. Criam pobreza intergeracional. Ou aula de música pra bebê. Aula completa. Ótimo pra bebê, criança pequena e pré-escola. Canção de vídeo pra criança aprendendo. Ah, mano, ó. Eu falaria que é essa aqui, mano. A dois. Eu falaria que é a dois por causa de criança, mano. É o contraste. Eu acho que é a dois. Aí, ó. Dez milhões... Quase onze! Quase onze! Nossa! Do Ré-me-Fá, hein? Então... Ai... Ih, música... DJ Bobo, Chihuahua... Ou... Performance Sampler de Bards Ecléticos Strange. Que? É de Skate Bar? Meu Deus, são duas coisas. Eu acho que o primeiro. Eu acho que o primeiro. Porque o segundo é um negócio muito... Aleatório. É o primeiro. Aí, ó. Cinco milhões contra quatro! Mano, é muito doido. Ele pega qualquer... Qualquer coisa mesmo. Quatro views! Quatro! Eu sou o quatro. Vamos ver aqui, ó. Eu vou abrir. Agora tá com sete já. Pronto. É... Quando um músico profissional... É... Toca um piano público. Ou... Análise estética dos anos 2000. Tecnoutopiano... Utopia? Futurismo dos anos 2000. Hum... Eu acho que o primeiro, hein? Eu acho que o primeiro. O segundo é legal. É um tema interessante. Pra se assistir falando sobre a estética futurista do começo dos anos 2000. Não tem muito tão agora. Mas no começo dos anos 2000 tinha gente se vestindo em estéticas futuristas. É mais maneiro, né? É maneiro. Mas o primeiro, gente... Estão falando que é mais clean essa thumb? Aposto que essa thumb aqui... Ela é... Automática do YouTube. Aposto. Aposto. Mas o primeiro é mais viral. Sim. O primeiro é mais viral. Aí, ó. 68 milhões. É... Mano... Qualquer pessoa de qualquer nicho... Se vê esse vídeo. E falando... Ah, quando um músico profissional... Toca um piano público... Você fica... Caralho. Como será que foi? As pessoas pararam pra assistir? Você quer... Qualquer pessoa clica nesse vídeo, sabe? É muito doido. Eu clico, aí então. É muito doido, muito doido. 68 milhões. Vamos ver? Tá. Como... Ixi, lá vai. Como o cristianismo começou e se espalhou? Breve história do cristianismo. Cinco minutos. Ok. Ou... Trump Wallops. Wallops é... Esmaga? Biden? Nas pesquisas de campo de batalha. Nova pesquisa. Eu acho que o primeiro, hein? Eu acho que o primeiro. O dois... Tem chance. Mas o primeiro... O primeiro eu acho que é mais, hein? Pessoas querem saber... Uma breve história mais fácil, assim. Amém. Amém. Nossa, não foi muito não, hein? Não foi muito não, hein? Olha só. O dois deve sair sem notícias dessa por dia no mesmo canal. É, então. E aí eu acho que espalha muito as notícias. Vamos ver aqui. Um primeiro tempo áspero. Previsões do mercado imobiliário para 2024 ou o Consul Service Mesh? E se o aplicativo... Não sei. Legacy Application. Nossa. Eu acho que o primeiro pela thumb e pela... Pela curiosidade, né? A curiosidade. Se querer saber disso. Primeiro. Eu acho que o primeiro. Aí, ó. 50 mil contra 650. Tamo indo, moleque. Tamo indo. Tem seta vermelha e título com letra grande. Um. Certeza. O dois é mais nichado. Oh. Fofo, hein? Ixi. Como fazer origami? Pikachu... É... Pra... Marca... Marca página. Origami fácil ou origami fofo? Ou... Top 7 rapidez de Beyblade 4D. L. Drago Destructor versus Mercury Anubis Beyblade Metal Master Fury Battle. Meu Deus do céu. E agora? E agora, Luiz? Luiz, e agora? Qual dos dois vídeos tem mais view, Luiz? Obrigado pelo resub, Luiz. Isso aqui é o jogo da Thumbnail, Luiz. Os dois vídeos estão no YouTube sem pesquisar. Só vendo o título e a thumb. Adivinhem qual vídeo tem mais view. Tá fácil de Beyblade? Você acha que tem mais? Do que aprender a fazer origami de Pikachu fácil? Eu tô aqui tem muito tempo. Ah, Luiz. Olá. Só tava calado. Ficava no lurkzinho. Tudo bem. Ai, mano. Porque Beyblade é um assunto pesado ainda. Mas... Ai, eu não sei, mano. Porque às vezes é aquele vídeo que viraliza. Não é a média, mas viraliza, mano. Mas o 1 é muito forte. Porque é Pokémon, é fofo e é fácil. Origami fácil. É a Beyblade 4D, L, Drago, Destructor vs. Mercury, Anubis, Beyblade, Metal, Master, Fury, Battle. Mano, mas é aí que tá. A batalha disso aí... Oh. Os dois são muito fortes, velho. Eu acho que eu vou na Beyblade porque os nomes são... Intergalácticos. Os nomes são muito grandes. Eu vou ver o segundo. Eu vou no segundo. Eu vou no segundo. Pum. Não deu, mano. Não deu. Fomos longe. Fomos longe. 66 mil contra 307 mil. Mano, eu quero ver essa batalha agora. Ow. 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 Ei. Não. Ah, acabou. Destruiu, destruiu, destruiu. Trucidou, trucidou. Vamos, L, Drago. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Fatos geográficos sobre 11 países do Equador. Do Equador? Da linha do Equador. Da linha do Equador. Ou juiz. Crum revoga a liberdade condicional depois que réu não paga restituição. Isso aqui é de uns canais. É muito doido. Que tem canais no YouTube nichados de juízes. Ou até de tribunais, né? Então você assiste e são canais nichados com muita view, viu? É muito, tem muita visualização. Então eu não sei se isso aqui é um canal nichado disso que tem muita view. Ou é só alguém tentando e não... É do tempo de tribunal. É, então. Mas eu acho que talvez esse não. Fatos geográficos talvez seja um vídeo mais curtinho e mais fácil de assistir. Eu acho que o primeiro. Errei. É difícil, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Nossa senhora. O primeiro é um shorts, né? Pelo visto. Interpretação de EKG em cinco etapas. O aniversário do rei. A família real deseja ao rei Charles um feliz 75 aniversário. Eu acho que o do rei, né, mano? Eu acho que o do rei. Que porra é isso aqui? Rei. Não era o do rei? 41 mil! O que é isso? O que é isso aqui? É do YouTube Short. Tem 40 segundos. É um eletrocardiograma. Ah, meu Deus do céu. É não listado? O vídeo tá não listado. Como que isso acontece, gente? O vídeo tá não listado. Como que tem view? Tá não listado. Ah, é shorts, feio. É, não listado. Aí fica difícil, mano. Não dá. Ah, putz. Palhaço Hambúrguer. Verdes da cidade. Ah, tá. Big City Greens. Disney Channel Animation. Eu acho que o primeiro, né? Não precisa nem ver o segundo. A melhor malha de serviço. Comparação em Linkerd versus Kuma versus Istio versus Consul Connect. Primeiro, né? Seis milhões contra dez mil. Beleza. O que é isso? Som da Lenda. Ah, tá. Música. Ou música também. Empire. Primeiro, eu acho. Talvez o primeiro você já tenha mais. Porque o segundo parece ser música também, mas uma coisa mais. Eu acho que é música. Ah, é um podcast. Tá escrito aqui, pô. Não tinha listo. Listo. Lido. Listo. É, mas eu acho que o primeiro. Eu acho que o primeiro, mesmo assim. Não era também. Putz que pariu. Um milhão e cento e onze contra dois milhões e seiscentos e trinta e três mil. Que porra é essa? Dois milhões e seiscentos e trinta e três mil. Ô, não dá, mano. É muito difícil isso aqui. Ele não consegue. Abre aí, joga. Então é muito difícil. É difícil. Eu ia no podcast? Você ia? Não vai, mano. O que é isso aqui, ó? Bíblia. 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 A história de José. Ou Flora. O planejador de aniversário. Isso aqui parece ser memezinho. Ou não? Parece ser vídeo de meme. Puta merda, mano. Às vezes é um meme que viralizou, mano. Parece ser infantil. Então aí pega mais ainda. Se for pra criança mesmo, eu vou pegar o segundo. Não era. Oitenta mil versus doze mil. Não vai. Não vai, mano. Não vai, não vai. Eu cheguei em sete e não vai mais. O desarmamento nuclear está destinado a autodestruição? Ou o atirador mata três e tirou o tempo? Meu Deus do céu. Eu acho que... É só tragédia. O que é isso? Atirador? Atirador. Oitenta e oito mil. Nossa, que coisa horrível, mano. Beyoncé. Acho que é Beyoncé, né, mano? Eu acho que é Beyoncé contra esse cara explicando a noidade da aposentadoria, né? Aí, ó. Um milhão. É Beyoncé, é Beyoncé. É... Tá, isso aqui também é música ao vivo ou... Não sei o que é isso. É uma música também? É música? Mostandor. Eu não conheço o Carcass. Carcass. Eu não sei. É... Metal é o quê? Waken TV é grande? É... Ah... Eu vou pegar o primeiro, mano. É live? Então, pessoal, assiste, velho. É jazz? É porque isso aqui... Mano, isso aqui atrai muita atenção. Essa thumb aqui... Essa thumb aqui é muito clicável. É muito clicável. O 2 é muito clicável. Eu vou no segundo. Vamos ver. Não era. Olha só que doido, mano. 79 mil contra 440 mil. Porque o bagulho era véio mesmo. É que chama, mano. É que chama, é que chama. Capa de Orkut. Capa de Orkut. Vamos ver, vamos ver. Bryce Vinyl. Neurociência em 2 minutos. Corpus Callosum. Eu acho que é música. Official Remix Music Video. Aí, ó. 6 milhões e meio. Não conheço. Não conheço. 6 milhões e meio. Tá porra. O Corredor Infinito. O Corredor Infinito. O Mago Poder... Ih, 2 gameplay, é isso? Mago Poderia Facilmente Ser O Melhor Na Classe Temporada Descoberta. Eu acho que o Corredor Infinito. Eu acho que o Corredor Infinito. O 2 é muito mais clicável. Estoura muito mais a bolha. Porque você não tem ideia do que significa. Que jogo é esse? Mesmo que você não conheça. 3 milhões e 700 mil. Tô falando, gente. Quando você coloca só um título, o Corredor Infinito, e realmente uma imagem na thumb de um Corredor Infinito, isso chama atenção de quem joga WoW e quem não joga WoW. Agora, WoW, chama atenção do quê? De quem joga WoW só. Só de quem joga só WoW. É isso. Kirby Inala Youtubers. Isso aqui puxa muita atenção, mano. 2 milhões e 800 mil. Tem nem como. Tem nem como, mano. Episódio 7? Proeminência. O Nether. E a Floresta Twilight. Mano, eu não conheço. Talvez seja uma série muito famosa. Ou Denzel. Trailer oficial com Robert Petson. Eu acho que o trailer, mano. Eu acho que o trailer. Trailer, trailer. É, aqui. Episódio 7 ainda. Se fosse episódio 1, eu ia ficar com muita, muito mais dúvida. Muito mais dúvida. Porque episódio 7 já caiu muitas, viu? Comparado, tá ligado? Namoro online. Leva tiroteios mortais. Só tem isso, mano. O futuro dela é tão brilhante. Aí, ó. Mais um YouTube Shorts. Eu vou pegar, então, um YouTube Shorts aqui. Porque pega muita view. Bailarina, balé. O 2. 1 milhão e meio. Quase 600 mil. O álbum inteiro. Obscurity. Tank. Terra. Ou. Prototype. Attivement e Prototype são muito difíceis. Eu acho que o segundo, hein? Eu acho que os achievements de Prototype. Nossa, Prototype. Mó jogo velho, né? Aí, ó. 320 mil. Prototype. Mó jogo velho. Eu lembro da época que tava saindo ele. Testando um kit de fazer cerâmica. É isso, né? É. Ou tudo sobre divisão e agrupamento. Eu acho que ensina divisão, hein? Não? Será, mano? Eu não sei, velho. O povo não estuda? E aquele... E aquele Shorts não listado? E o que você fala sobre aquele Shorts não listado que pegou view pra caralho? Justamente pra você aprender o negócio. Ah, mano. Eu não sei, velho. Aí começa a ficar difícil. Vocês acham que o 1... A thumb do 1 tem seta. Mas ela não tá vermelha, né, mano? Já perde uns pontos aí. Não tá vermelha. 1 por conta de criança? Entendo. Vamos ver. Vamos ver. Ainda mais pra dormir? 1. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Carvalho! Puta merda! Ah, porra! Não sobrou nada pra matemática. Acabou a matemática, gente. Decretado o fim da matemática. Mac Jones ficou no banco por um bom tempo. Ixi, alguma coisa de futebol americano aí, eu acho, né? Ou 18 minutos de Avatar. 18 minutos de Avatar, né? Mas, mano... É que... É que... Ai... Avatar é muito mais clicável. É muito mais do que a gente consome aqui. Mas em futebol americano... É... Tão... Tão... Tão grande. NFL só é forte nos Estados Unidos. Que já é... A coisa mais cara do mundo. É, isso que é o foda. Só lá ser um nicho enorme já deixa o negócio absurdamente gigante. Dois é mais mundial, com certeza. Com certeza. Nem consumo futebol americano e tenho a camisa deles. Então, mano, não sei, velho. É o dois. É 18 minutos. Handiest bending ever. Bom, é um compilado, mano. Compilado, o pessoal assiste de novo e de novo. Tem uma... Uma... Uma reassistida muito forte. O primeiro é uma notícia. Foi, acabou. Não tem como assistir mais. Por que que você vai assistir de novo? O segundo, dá pra você ficar reassistindo. Cada mês que passa... Ah, eu vou assistir aquele vídeo de novo. Porque é mó legal. Agora, o primeiro não tem porque você ficar reassistindo. Você já recebeu a notícia. Então... Eu acho... Eu acho que o segundo mesmo. É. 1.116.000. Mas, ó. 190.000. Eu achava que teria menos ainda. Se... Com essa coisa na minha cabeça. Mas, ó. 1.1.000. 1.116.000. Nossa. Arsenal e o secreto 7. Yu-Gi-Oh! Série 2. Meu Deus. Agora fodeu. O que que é isso? Equilibrando reações de combustão. Tutorial de química. Tutorial de química. Tutorial de química. Eu acho... Eu acho que o 2, hein. Eu acho que o 2. Eu acho que o 2, mano. Eu vi esse vídeo. 197.000. É, porque, mano. Ainda mais que química é complicado. Você precisa de uns vídeos, assim. Precisa. Você precisa. Mas, ó. 65.000. 66.000 quase. Forte, mano. É um nicho. Mas, ó. Raiden Arsenal 7. Série 2. E, mesmo assim. 66.000 views. Olha que maluco. Olha que maluco. Intervalos. Parte 1. Meio de tudo que você precisa saber em 7 minutos de música. De intervalos de música. Ou Invasion temporada 2. Episódio 8. Recap. E final explicado. É, talvez o 2, hein, mano. Talvez o 2. Porque se alguém fez um recap e explicou o final, é porque o pessoal vai querer buscar, velho. Teoria musical acaba sendo um nicho muito mais forte. Só que se explica muito bem um vídeo de, assim, 7 minutos, é justamente o que todo mundo busca. Todo mundo vai para o mesmo vídeo. Entende? Então, esse que é a minha dúvida. Porque eu já fui atrás de uns vídeos explicando coisas de teoria musical. E esses vídeos tem bastante view, porque todo mundo vê os mesmos vídeos. Entendeu? Então, não sei, mano. Mas o segundo é série. É entretenimento. Atinge muito mais gente do que teoria musical. Muito mais gente. Não sei que série é essa. Não tenho nem ideia. Mas o povo... O povo assiste, mano. O povo assiste. A explicação do episódio 8. Mas justamente, Luiz. Eu acho que o episódio 8 acontece alguma coisa muito específica. Para o pessoal ter que ir atrás de um vídeo. E aí todo mundo vai assistir o quê? Um vídeo explicando isso. É isso que eu falo. Se tem esse vídeo é porque alguma coisa aconteceu. Não sei, mano. Todo episódio tem, porque às vezes tem relação com o HQ. Mas o que é isso aqui? Invasion Season 2. Eu não sei nem o que é isso. Eu nunca ouvi falar. Agora, intervalo em teoria musical é extremamente importante. Parece sci-fi, parece. Intervalo em teoria musical é muito importante. Ainda mais ensinando em 7 minutos. É uma série sci-fi da Apple TV. Não muito famosa. Mas é boa. Mano. São muitas coisas para pensar aqui. É muito difícil. Intervalo. Ou uma série. É que são duas coisas de mundos completamente diferentes. Com dois nichos diferentes. Nossa, eu não sei, mano. É, eu vou pegar o primeiro, mano. O primeiro parece ser mais abrangente. Ainda mais sendo um tutorial. Ensinando coisas. As pessoas às vezes reassistem. Para ir anotando. Para ir pegando. Assiste a parte 1, a parte 2, a parte 1 de novo. Então, eu acho que o... É, eu acho que intervalo. Eu acho que intervalo. 180 mil. Boa. Boa, boa, boa. 4.300 só. Oh, que doideira. Oh, é muito difícil isso aqui. Não é difícil. Pela thumb e pelo título saber o que dá certo ou não. É muito complicado, mano. Porque às vezes nem é a thumb e o título que te entregou todas as views. Foi o algoritmo que falou. Ah, vai lá. E aí tacou o seu vídeo na home de um monte de gente. Todo mundo clicou e fez isso mais ainda. Às vezes nem é a thumb e o título. E nem o assunto. E sim, o algoritmo deu certo, tá ligado? Vamos lá. Em the meantime, Space Hog ou Glamorous 9am em Calabasas. Full TikTok Remix. Full TikTok Remix. Remix de TikTok. Você vai atrás de escutar o inteiro que você escutou no TikTok e entra nesse vídeo. Capaz, hein, mano. Capaz, mano. É, um é música do Guardiões da Galáxia, isso. Mas eu acho que... Que o segundo acaba sendo mais forte, hein, mano. Eu acho que o segundo é mais forte, viu. Porque o TikTok é... Mano, não sei. Eu acho, mano. O 1 é forte, não tô falando aqui não. Mas TikTok. Full TikTok Remix. Ó, eu vou tirar minha câmera aqui, ó. Traz minha câmera, tá? TikTok Remix, ó. Pra mim ainda é 1. Não, beleza. A gente chegou no 10. Por mim, eu perco feliz, já. Por mim, eu perco... Eu perco... 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 Perco feliz. Tô falando, mano. Tudo bem ser Guardiões da Galáxia. O pessoal escuta... O pessoal da Play no filme, escuta as músicas e fala que legal as músicas. E não vai atrás de ficar escutando de novo. Agora, no TikTok, o pessoal, as crianças amassam. Querem ficar escutando as músicas inteiras. Querem ficar escutando tudo de novo. E querem ver o inteiro, porque tem só 15 segundos lá. O 1 é do terceiro filme. Aí, ó. O 1 é do terceiro filme. Qual que é isso aí? Se vai até 15. Vamos ver. Será? Será? Eu vou esperar. Eu vou esperar aqui, ó. Vai que eu perco enquanto... Enquanto tá com a aposta ainda. 15. Oh, 15 é muito difícil. Já tá em 11, viu? Tá em 11. Oh. Ah, é fácil. Perde na próxima. Aconteceu, né? Oh, é muito difícil isso aqui. Começa a ficar extremamente difícil. Só a gente pegar duas músicas famosas que fode tudo. É que é muito aleatório. É muito aleatório. A gente pegou o vídeo que tinha 4 views só. A maioria não acredita, mano. A maioria não acredita. Acabei de pegar um que é 544 versus 542. Nossa. Nossa. Pô, aí não dá, mano. Acirradíssimo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música versus shorts. Talvez o shorts, porque eu não sei o que que é. Weird, gem, pathos. Get to records. Não conheço. O que me faz ir ainda mais pro da direita, que é um shorts. Como... How to waste your emergency medicine residence interview. Vamos lá. Eu acho que é. Eu acho que é. Vamos! 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 Gear 5 Luffy Rap Song. Ixi, já tá forte. Ou... Grown Reporter News. Caminhão tanque despejando esgoto em campos de Merses, capturado por autoridades da vila. Ah, o primeiro, né, mano? Tem nem como. Tem nem como. 697 mil. Nerd Provider ou Mind Demand? Demandor. Eu acho que é o primeiro, né? Nerd não é... Nerd não é... O 2 é do FIFA? É, ó. FIFA 18. 18, mano. FIFA 18. Não, é que Nerd é um grupo. Eu não lembro se é grupo, alguma coisa assim. Eu já ouvi falar. Bem, bem antigo. Bem antigo. Eu acho que é bem antigo esse Nerd aí. Mas eu falaria o primeiro. Pelo fato de eu conhecer o que é Nerd. Um pouco, pelo menos de nome. Tá? Antigo. Eu acho que tem essa... Escutar, escutar, escutar e juntando. Vamos ver. É isso, pô. Música de FIFA é muito estourado. Tô vendo. Explodiu mesmo, mano. Não sobrou nada. Sobrou 9.600 views aqui. Bem estourado mesmo, música de FIFA. É... 7.300.000. É, ó lá, ó. Nerd, Nerd. É... Ixi, tem um shorts aqui. Raça humana moldada à semelhança dos deuses. Ou a teoria pragmática da verdade. William James, pragmatismo. Aula 6. Aula 6. Ah, não. É o primeiro, mano. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Aula 6. Não, mano. Perdi. 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 14. Outra 14.829. Mano, olha lá, ó. Eu adorei, mano. Adorei. Adorei esse plot. Esse plot twist foi bom demais. Esse plot twist eu adorei muito. Mano, a aula 6. Ninguém pode. Não dá, mano. Não tem como. É a aula 6. Não tem como. Não tem como. A famosa aula 6 de pragmatismo. Olha lá. Isso foi insano. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Mas é isso, gente. Muito bom. Achei muito maneiro esse site. Achei muito maneiro mesmo. É que é aquilo, né? Se você for pesquisando os vídeos, dá pra você achar os vídeos e ir longe. Porque tem o leaderboard aqui. Nossa, 35. 35. 35 é forte. Se você for na cara e na coragem mesmo, 35 ou 14. Eu consegui 14, mas eu não tava alogado. Então eu conseguiria entrar aqui, ó. Conseguiria entrar. 35. Na cara e na coragem, tentando fazer as coisas aqui. É difícil pra porra. Mas legal. Adorei. Adorei aí, ó. O jogo do thumbnail. Boa, boa.